Gente, eu vou fazer uma playlist pra vocês. Sabe aquelas playlists babadeiras de caminhada? Você coloca o fone de ouvido e parece que você tá no trailer da Victoria's Secret. É só caramba e close de garota. Porque quem me vê caminhando acha que assim, eu faço o cover da Alessandra Ambrose. Só que a Alessandra Ambrose atropelada por três caminhões, passada no trator em cima, jogada o fogo e apagando na paulada. Gente, olha como que o dia tá lindo hoje. Eu tô até com vontade, eu tô até achando que eu vou sentar ali nesse banco e começar a aplaudir na hora que o pôr do sol chegar. Porque eu tô uma coisa meio hippie hoje. Só que ele caminhando e acabou de passar um boy da minha cidade que ele é super gato. Sabe aquele boy que passa por você, chega e escorre uma lágrima? E não é do olho não, viu, fia? Aí Deus, na hora de fazer, ele falou assim, você vai descer pra terra só bonito. Bonito e ponto final. Porque se você perguntar pra um moleque onde que é uma capa, capa dele falar que é nos Estados Unidos. Então, a pessoa que desceu pra terra só bonita, nem pra ter uma alma de uma pessoa vegana. De uma pessoa que cuida dos animais, de uma cuidadora de ONG. Mas não, a pessoa é. Então, quando eu ver um boy muito bonito falar comigo, eu já desconfio. Porque quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então, eu já pergunto logo qual é o defeito. Porque se o boy é bonito e bom de papo, algum defeito tem que ter. Ou tem bafo de papel higiênico. E o bafo de papel higiênico não é aquele papel higiênico cheirosinho. Sabe quando você abre o cestinho do banheiro, que você abre aquele fedor, papel com cheiro de cocô. E menstruação que você jogou tudo ali. É esse o cheiro da boca do boy. Ou tem o peru pequeno, ou escreve saudade com L. É uma coisa que não dá pra mim, não desce. Gente, não dá um comichamento lá nas partes de baixo. Quando o boy sabe, é diferente de mais e mais. Quando o boy sabe, ai... Vem que eu quero que eu tô solteira, vem agora. Vem que eu tô solteira, vem agora. Eu tô shampooing like a magnet, too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Gira, 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 gira essa garrafa. Fica fundo pra você, então vai ter que responder. Gira, 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 responde aí a sua...